Marcelo e Luciana passaram o domingo de 17 de dezembro do ano passado bebendo. Eles beberam o dia inteiro em um bar que fica no setor Fim Social. Depois, eles resolveram pegar o carro e vir para o setor Novo Planalto, onde a mãe da Luciana mora. Chegando na casa da mãe, estava tudo tranquilo, tudo normal. Como sempre, eles faziam. Não tinha nada de mais. Eles chegaram, já foram avisando. Mãe, cheguei. Até então, a dona Lázara recebeu eles muito bem. Eles que já estavam casados há mais de 10 anos. Eles têm um filho de 5 anos. Eles chegaram aqui, deram boa noite, recebeu a família. Todo mundo tranquilo, normal, sem briga, sem contenda. Só que, do nada, o Marcelo e a Luciana começaram a discutir. E por coisas à toa. Eles nem lembram qual era o motivo. Não se sabe se era ciúme, se era implicância, mas era aquela arenguinha. Depois dessa discussão, o Marcelo pegou o filho, entraram no carro e foram embora. Ele ainda falou assim, se ela quiser dormir aí, pode ficar. Não tem problema. A moto da Luciana estava parada aqui ao lado. E ela disse assim, já que o Marcelo foi embora, eu vou lá para o setor Cidade Jardim. A mãe falou, não filha, não vai não. Fica, dorme aqui. Ela insistiu e foi. Só que antes dela chegar ao destino prometido, ela encontrou um primo. E esse primo disse que ela estava indo para outro lugar. Para onde ela disse que ia, quando ela encontrou o primo? Ela estava indo para um setor, para o nome do setor São Bernardo, lá perto do Palmares. Onde ela morava? Onde ela morava. Aí só chegou lá na casa da outra vizinha, lá e pediu um isqueiro. Você deu um cigarro, montou na moto e dessa hora ela disse que não viu ela mais. E nem a gente. Ela já sumiu outra vez? Uma vez, ela saiu, ela ficou cinco meses, mas ela era sozinha, era sorteira, não tinha marido, não tinha filho. Ligava para a senhora? Não, ligava não. Ela ficou cinco meses e depois apareceu de novo. Onde está a Luciana? Ela está viva? Mas se ela está viva, ela está onde? Se ela está morta, cadê o corpo? Essas perguntas vocês fazem todos os dias? Quase, todos os dias. Peço o seguinte, se ela souber, se ela estiver por aí, ouvir a reportagem, liga pelo menos para a mãe. Segundo a irmã, ela ficava conversando no WhatsApp com algumas pessoas. E ela te contou então que tinha dois rapazes conversando com ela. Conversando com ela que ela não sabia, ela estava indecisa qual que ela queria, que ela ia ficar. Aí assim, eu penso, eu nunca pensei que ela estivesse morta. Eu sempre penso que ela deve estar com alguém e não quer aparecer, quer ficar escondida com essa pessoa e não quer aparecer para não dar confusão com o ex-marido. Eu queria que se ela estivesse me ouvindo, ela me mandasse notícias, pelo menos para mim. Ela falasse, mãe, eu estou em tal lugar, não falo para ninguém onde eu estou. Eu queria que ela me desse a notícia, que eu estou sentindo falta demais dela. E eu não sei o que aconteceu. Só Deus sabe. E eu não sei.